Antes de voltar pra casa, decidiram dar uma volta na praia pra tomar água de coco. Aproveitar que a noite estava linda. Caminharam pelo calçadão, desceram até a praia. Correram atrás um do outro, feito adolescentes novamente. Então sentaram-se, ofegantes. Me desculpa, tá? Ela falou. Por ter sumido tanto tempo. Me desculpa pelo que eu te fiz sofrer. Ele respondeu. Olha, se eu soubesse o que estava por vir, não teria ficado brava com você nem 15 minutos. Ela disse, brincando, e segurou a mão dele. Olharam-se com todo o carinho do mundo e o tempo parou. Não estavam mais ali na areia. Não eram mais os adultos que tinham se tornado sem nem perceber. Tampouco eram os adolescentes que se conheceram na escola. Eram alguma coisa além de si mesmos. E a existência, apenas uma fantasia. Tinham se tornado eternos. Gigantes. Um romance de Pedro Henrique Nash.